Eu tô vendo o Brasil torcer pra um desconhecido ficar milionário. Ah, ele merece ganhar. E não torce pelo amigo que tá passando. Eu que ele cresça. O vizinho. O colega da escola. O colega da rua. O cara torce pelo desconhecido. Vamos ajudar. Ele merece ser um milionário. Eu tenho um amigo que tu não torce pelo que ele cresceu. Já percebeu isso? Não, né? Não, né? Whenever you're ready Whenever you're ready